O que pode levar o motorista a perder seu direito de dirigir? Vem que eu te explico. Sou o Gustavo Fonseca, cofundador da Doutor Multas, colunista do UOL, especialista em direito de trânsito. Me seguindo aqui, você vai saber tudo sobre leis e como evitar multas. Conquistar a carteira de habilitação é um sonho para a maioria dos futuros condutores. O processo que leva a essa conquista pode ser considerado custoso, já que envolve várias etapas, tempo e, claro, dinheiro. Por isso, quando o condutor, de uma hora para outra, perde o seu direito de dirigir, o impacto tem de ser enorme. Ter a CNH suspensa ou caçada implica em um motorista ter de respeitar um período estipulado pela autoridade de trânsito sem poder dirigir. E para aqueles que utilizam o veículo para trabalhar ou se locomover diariamente, essa sentença causa muito transtorno, já que toda a rotina precisará ser repensada. Por isso, todo motorista precisa dirigir com muita cautela e atenção. Primeiro, é claro, para não correr o risco de se envolver em acidentes e, segundo, para evitar, de todas as formas, perder o seu tão suado e almerjado direito de dirigir. Uma das principais causas da suspensão da CNH é quando o motorista atinge o seu limite de pontos. Embora esse limite tenha aumentado significativamente, com a aprovação da nova lei de trânsito de 20 para 40 pontos, esse segue sendo um risco para todos os condutores. Acontece que o limite de pontos está diretamente relacionado ao número de infrações gravíssimas competidas em um período de 12 meses. Ou seja, quanto mais infrações dessa natureza forem cometidas, menor será o limite de pontos do condutor. Essa relação fica estabelecida da seguinte forma. Limite de 40 pontos para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos para os condutores que cometerem uma infração gravíssima em 12 meses. E limite de 20 pontos para os condutores que cometerem duas ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Embora esse aumento do limite de pontos seja visto, com entusiasmo pelos motoristas ainda é preciso ter muita atenção. Essa regalia irá depender diretamente da boa conduta do trânsito. Se o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima em 12 meses, os 40 pontos estarão garantidos. Do contrário, esse limite irá diminuir. O período de suspensão poderá durar de 6 meses a 1 ano. Porém, se o motorista se tornar reincidente nessa penalidade, ou seja, se voltar a atingir o limite de pontos em 12 meses, o período de suspensão aumentará de 8 meses a 2 anos. Mas também existem algumas infrações específicas do CTB que contam com a penalidade de suspensão do direito de dirigir, independente do número de pontos que o motorista tem em seu prontuário. Ou seja, basta cometê-las para o processo de suspensão ser instaurado. Por isso elas são chamadas autossuspensivas. Há ao todo 21 infrações autossuspensivas descritas pelo CTB. Entre elas, dirigir sob influência de álcool, recusa ao teste do bafômetro, praticar manobras perigosas com o veículo, transpor sem autorização do bloqueio policial, transportar passageiro em moto sem capacete, transitar com velocidade acima dos 50 da máxima permitida. Vale ressaltar que além da suspensão, as infrações autossuspensivas também costumam ser as mais caras do Código de Trânsito. Por isso, cometê-las pode trazer problema dobrado para os motoristas. Não é apenas por meio da suspensão que o motorista pode comprometer o seu direito de dirigir. O CTB ainda estipula uma penalidade bem mais severa, conhecida como Penalidade Máxima do Código, a caçação da CNH. Quando o motorista tem a habilitação caçada, ele fica dois anos impedido de poder dirigir. Mas não é só isso. Para recuperar o seu direito, passados esses dois anos, ele precisa refazer todo o processo de primeira habilitação novamente, como se nunca antes fosse habilitado, o que inclui exames médicos, psicológicos, aulas e provas teóricas e práticas. Ou seja, é preciso começar tudo do zero. Esse sim é o transtorno, então. E o que leva o condutor a sofrer essa dura penalidade? Ele terá sua CNH caçada, caso seja flagrado trafegando com o direito de dirigir suspenso. É por isso que uma vez instaurada a suspensão da CNH, é melhor o motorista respeitar a risca, o período estipulado sem dirigir. Outra situação que também pode desencadear a cassação do direito de dirigir é quando o motorista comete determinados crimes de trânsito. Além disso, ao cometer crime de trânsito, o motorista também pode perder o seu direito de dirigir. Esses crimes são relacionados a atitudes como a prática de homicídio ou lesão corporal culposa na direção do veículo, negar socorro à vítima de acidente, fugir do local do acidente e fraudar os dados e informações sobre o crime praticado. Seja qual for o motivo, perder o direito de dirigir é um dos maiores medos de qualquer motorista. Para além disso, são situações mais perigosas que podem desencadear essa consequência. Por isso, para afastar essa possibilidade, todo o cuidado no trânsito é necessário. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua multa. Tchau!